Hello, class! Hello, my maternal! How are you today? I'm fine and happy! And you? Olá, classe! Como vocês estão, meu maternal? Eu estou bem e feliz! Espero que vocês também estejam bem! Ok? Good afternoon! And I start in your class? We start? Yes, teacher! Ok, boa tarde! Vamos começar nossa aula? In your class, we learn the cycle. Hoje vamos aprender sobre o cycle. I have a cycle. And what color is cycle? Ready! Ok? Congratulations! You say ready! So, I have a red cycle. Ok? And I have a blue cycle. Ok? Its color is blue. Is it color is blue? Yes, it is blue. Ok, class? No! Get your book. Ok? Get your book. And open your book on page 14. Ok? Page 14. In this page, I have a Maggie. This is a girl. And I have a boy. Ok? This is his name. His name is Gus. Now, girl and boy. Maggie and Gus. Ok? I have two cycles. I have this red cycle. I have this red cycle. And blue cycle. Look! This red cycle. You color this cycle. Ok? Color this cycle. You use red crayon. Right? And color. Ah! Cuidado para pintar dentro do círculo, tá bom? Caprichem! Eu sei que vocês conseguem, maternal. Então, pintem aqui dentro. And the girls have the blue cycle. So, this cycle. You need to trace the cycle. Então, nesta atividade, vocês primeiro vão fazer, ó. O tracejado do círculo do Gus. Ok? Ok? Façam lá. E então... Vocês irão colorir. Atenção! Ah! Acho que não tava aparecendo. I'm sorry. Então, vocês vão fazer o tracejado todinho. And color. Ok? Cuidado para não passar a linha. Tá bom? Terminado esta página, a gente tem mais uma atividade. Vocês irão usar uma folha em branco. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Ok? E nesta folha, eu quero que vocês façam many cycles. I do big cycles or small cycles. Por exemplo, I use my crayon and... Vou mostrar para vocês. I use my crayon and one small cycle or one big cycle. Por exemplo, small cycle or one big cycle. Teacher, eu posso colorir o meu círculo? Yes! Yes, I do. Do you color your cycle? Yes! Você vai colorir o seu círculo? Yes! Então, vamos colorir e... Teacher, eu usei o red. Now, I use o blue. Então, usei o red. E agora, eu vou usar o blue. Look. I have four cycles. One, two, three, four. I have big cycles and small cycles, ok? Então, aqui nessa folhinha, vocês vão treinar o contorno de trace que nós fizemos lá no book. And color, tentar colorir dentro do círculo, tá bom? Então, class, today is only, it's only class, ok? And, see you next class. Goodbye, my maternal!